Jô, é sincero de bom coração Segura bem firme nas minhas mãos Eu estou contigo, não te deixo não Eu sei que tu lamenta dizendo porquê O féu é amargo e te faz sofrer Até seus amigos vieram a desaparecer Tu disse que o seu espírito está consumindo E que se os seus dias estão resumindo Que a sepultura é o seu destino Mas não é promessa, é outra Você vai vencer Essa enfermidade não vai te deter Hoje a minha glória vou te conceder Jô, pode cantar O teu cadiveiro Hoje eu vou virar Tu na prova e na aflição Tinha uma fé viva no seu coração Não parou, não blasfemou Foi soldado firme da guerra vencedor Foi vencedor Tu foi fiel até o fim desta guerra Jô, não é fácil glorificar a Deus na perda, não é mesmo? Na enfermidade, na angústia e no sofrimento Mas você conseguiu, Jô Nem a luta, nem a beleza, nem as perdas Nem muito mesmo a sua enfermidade te fez parar de lutar Você tirou seus olhos do calmo A qual estava a sua vida e colocou em Deus E Deus reconheceu Que você era sincero E que tinha o direito Dentro do seu coração de ver uma obra E que a adoração Que você dava pra Deus não vinha somente Da sua carne Não era em vão Não era porque você tinha várias coisas Era abençoado Mas no reconhecimento do caráter de Deus Você ficou, você se ligou naquilo Sabendo que Deus era Deus na sua vida e que Ele poderia te ajudar Saiba que Deus te ama, Jô Saiba que Deus te ama, Jô Saiba que Deus te ama, Jô Porque você sabe Que a luta tem sido grande Mas hoje Deus manda te dizer assim Tu foi fiel até o fim dessa guerra Tu foi fiel até o fim dessa guerra Te espera Te espera Te espera Tu foi fiel até o fim dessa guerra Tu foi fiel até o fim dessa guerra Eu estou fiel até o fim dessa guerra Galarão no céu Te espera Te espera Galarão no céu Te espera Amém.